Só se liga galera, qual mob teve a troca de skin e de nome dentro do Minecraft Depois de mais ou menos 8 anos de Minecraft Eles tiveram a cara de pau de trocar o nome e a skin de um dos mobs mais conhecidos dentro do Minecraft Vou mostrar aqui pra vocês E aí gente, tudo bem? E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui na Minecraft de update Eu tô falando um pouquinho meio baixo galera, porque eu estou gravando esse vídeo meio tarde Os vídeos de hoje vai ser tudo meio, como eu tô um pouquinho mais baixo Porque tipo, eu tô gravando meio tarde Nossa, minha voz vai mudando né, parece que eu tô virando um adolescente Tô pensando pela pobredade Mas enfim galera, hoje temos um vídeo, uma hora que eu tô em certeza que vocês vão gostar Porque hoje eu vou trazer 22 coisas que você provavelmente não sabia Um pouquinho Porquinho, porquinho morreu velho, tadinho mano Ai tadinho do meu porquinho mano, morreu Tá, enfim, hoje estamos aqui no Nether update pra falar 22 coisas que na verdade não é que vocês não sabiam Que foram adicionadas no Minecraft Talvez a maioria das coisas vocês já saibam Mas isso daqui vai ser uma mini atualizada pras pessoas que não estão manjando do que foi adicionado nessa nova versão Por isso que eu estou fazendo, ok? São 22 coisas que foram adicionadas Falta muita coisa ainda pra falar Talvez eu faça a segunda parte Se esse vídeo for bem, ok? Então deixa um like aí pra ajudar o Stukizinhos Extreme Se você quiser a segunda parte, ok? Porque já tem 22, imagina o próximo cara O próximo eu trago umas 40 coisas, beleza? 40 coisas, se esse vídeo for bem Eu trago 40 coisas que foram adicionadas no Minecraft Do Nether update, ok? E galera, não se esqueça, se inscreve aí no canal Você que não é inscrito Se você já é inscrito, ativa o sininho do Stukizinhos Extreme Que tá aí embaixo do vídeo E também galera, caso você não goste muito de Minecraft Eu gosto pra caramba de mim Tem o meu segundo canal chamado Stukizjojando Que tá aí na descrição do vídeo E caso queira ver meu Instagram Tem aí meu Instagram Tá na descrição do vídeo Stukizonderland7777 Beleza? Bom, tudo bem Bom, vamos começar galera Lembrando que isso daqui é pras pessoas Que não estão manjando muito da atualização Tá? Talvez você que já... 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 Que você... Ah, que difícil falar Talvez você que aí que tá vendo o vídeo Já saiba dessa atualização e tal Dos blocos e tal Das coisas que eu vou falar Mas eu tô falando pras pessoas que não manjam, ok? Deu pra entender agora Porque o Stukizinho tá me se complicando aqui no vídeo É que eu não sei falar, mano Desculpa Enfim, galera Vamos para o nosso primeiro Que foi adicionado novas armaduras ao jogo, galera Chamada Nether Eats, ok? Que a gente faz com o Nether Eats Ingot Que a gente encontra desse bloquinho lá no Nether Asciã de Debris, ok? E vamos que vamos É, funciona dessa forma aqui Pera aí que minha irmã tá bem ligada Ok, pronto E aí a gente pega esse Asciã de Debris E aí o que a gente faz, galerinha? A gente coloca aqui Junto com a nossa armadura Coloca ele aqui Ele aqui E tá pronto o sorvetinho do Stukizinhos Extremeil E tá pronto, galera Essa aqui é a primeira atualização Que foi adicionada Foi a Nether Eats Ela não pega fogo E também é uma das armaduras mais resistentes O próximo, galera Que foi adicionado Foi os novos itens do Minecraft As novas ferramentas do Minecraft A mesma coisa A gente pega o Nether Eats aqui Nether Eats Ingot E coloca em algum item de diamante, galera Na sua crafting table Assim, apenas assim Bem facinho E aí a gente cria o Nether 8 Pickaxe Tá bom? Bem facinho E também eles não queimam na lava E nem no fogo Ok? São um dos itens melhores do que diamante E também, galera Foi adicionado, como eu já falei O novo minério Que é encontrado apenas no Nether, galera Apenas no Nether E ele é bem difícil de encontrar Mais difícil de encontrar Do que o próprio diamante Saca? Mas vale a pena E quando a gente esquenta ele Na fornalha A gente ganha apenas Apenas Um Nether Eats Scrap E pra fazer o Nether Eats Ingot A gente precisa de Quatro Nether Eats Scrap E também precisamos de quatro ouro E aí a gente vem aqui dessa forma Faz isso aqui E coloca aqui também E forma o Nether Eats Ingot Ok, galera? E vamos lá para o nosso querido Basta de bloco E vamos lá para o Nether, galera Que foi adicionado três novos biomas Ao jogo do Minecraft No Nether, galera Um dos primeiros Que foi adicionado E está aqui do nosso lado Opa, não está não 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 Pronto, galera Um deles que foi adicionado É esse daqui Chamado A Crizen Forest Ou aquele Red Forest Tá? A Floresta Vermelha Ok, galera? E também foi adicionado Outra Que é essa daqui É a azulzinha Que se chama Deixa eu ver o nomezinho Warped Forest Tá, galera? E ou a Floresta Azul E também foi adicionado Outro tipo de bioma Dentro do Minecraft Que esse Se chama Soul Sand Valley Valley Ah, é bem da hora, galera É um dos mais da hora aqui Pena que spawna Muito Ghast, galera Mas É um dos biomas Mais da hora Só que eu não estou encontrando aqui Mas acho que vocês já sabem Aqueles lá Que tem estruturas de Ah, que louco Esse bioma aqui Foi para aqui Estruturas de 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 osso Espalhados pelo mundo Eu acho bem da hora Esse bioma Mas eu não estou conseguindo Encontrar aqui Barra Locate Biome Bioma Soul Sand Valley Ah, pronto Era só fazer isso daqui Galerinha De peones Pronto Encontramos a Soul Sand Valley Que está aqui em cima Olha só Que louca Aí ela é Cheia de Soul Sand O que é Bem da hora Ah, nem tanto Né, galera? Mas é da hora Mas ao mesmo tempo É meio pombo, tá? Mas enfim Vamos para o nosso próximo Galera Que foi adicionado Lofogo Azul Dentro do Minecraft Ele Caraca Que louco Isso aqui Enfim Foi adicionado Fogo Azul Ele não queima os itens Mas queima mais Do que o fogo normal Nos mobs E também na gente Ou seja Dá o dobro de dan Ok E também foi adicionado Uma tocha nova Ao jogo, galera Que a gente usa Esse item Junto com outra tocha Um em cima do outro E aí a gente Faz a Soul Fire Toche Que é a tocha azul Ela funciona da mesma forma Que a outra tocha Só que é azul Tá tudo? E também foi adicionado Uma nova lanterna Que cicla fita da mesma forma Só pegando a tocha azul E colocando no meio E colocando um monte de Desse negócio Ok Pronto Deixa eu pegar ele Aqui ó Ai no nugget Fofinho né galera Em volta de uma tocha Aí a gente cria A Soul Saint Fire Lantern E também galera Foi adicionado Um novo bloco Que é o do bioma Vermelho Né? Tá aqui Do bioma vermelho E também galera Foi adicionado O do bioma azul Mais um novo bloco E também foi adicionado Do novo bioma O Soul Saint Soil Que é o novo bloco Também Ok? E também galera Foi adicionado Novas árvores A árvore vermelha Quer dizer azul Né? E também a árvore vermelha Só que é praticamente A mesma coisa Só que só mudou a cor mesmo Saca? Então meio que Continua sendo a mesma árvore Só muda a cor E o bloco Né? Digamos assim Ok? Então foi adicionado a nova árvore No Minecraft Se eu não me engano É a maior estrutura de árvore Do Minecraft O Minecraft inteiro Provavelmente a maior estrutura alta Do jogo do Minecraft Não tenho certeza Mas provavelmente O Ok? E também galera Foi adicionado Um novo cogumelo Dentro do Minecraft Que é o cogumelo do Nether Que é o Crizenfux E o novo cogumelo Também azul Do 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 Nether Né galera? O que eu achei bem legal Ficou bem bonitinho Gostei pra caramba deles Bom E também galera Foi adicionado o Roglin Deixa eu pegar ele aqui Roglin Aqui Fofinho E também foi adicionado O Piglin galera O Piglin Isso mesmo Dois novos mobs Dentro do Minecraft Que eu gostei Pra chuchu Ok? Ser bem sincero Gostei pra caramba Desses novos mobs E também galera Foi adicionado Uma nova trepadeira Dentro do Jojo Do Minecraft Que é essa trepadeira Que só aparece No bioma vermelho Mas eu roubei Pra colocar aqui Ok? E ela funciona Da mesma forma Que uma trepadeira Tá galera? É só a gente Começar a andar Nela A gente consegue subir O que é bem legal É uma nova tipo De trepadeira Meio feia É Meio feia Mas tá bom E também galera Foi adicionado As novas Madeira vermelha E azul Dentro do Minecraft Que é essa aqui E essa aqui O que eu achei bem legal Ficou bem bonita E também nela Já foi adicionado As novas trapdoor As novas pressure plate As novas fence Novos botões Portas E também As nossas queridas Placas Dentro do Minecraft O que que eu Gostei 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 Tá bom Tudo aqui O número Tá legal E também galera Foi adicionado Um novo bloco Dentro do Minecraft Que fica aqui Nessas árvores Galera Que é um bloco Mano Olha É um bloco Que eu vou dizer Assim pra vocês Que coisa gostosinha Um chuchu Na chupeta Meu brother Só se liga Que bloco É esse novo Que foi adicionado Nessas árvores Vamos ver Vamos ver aqui Galera É o seguinte É esse daqui É o Estranho Esse bloco Esse daqui É um bloco de luz Então se tu colocar Em qualquer lugar Ele vai iluminar O seu mundinho Do Minecraft Olha o fofinho Tudo bom Ah que fofinho Enfim E também galera Foi adicionado Deixa eu ver aqui A adicionada A Cry Obsidian Que era um bloco Antigo do Minecraft E agora foi Readicionado Readicionado Existe essa palavra Gente Adicionado novamente Ao Minecraft Que eu gostei também Pra caramba E também galera Foi adicionado O bloco de Target O Target Block Que é o bloco De mira Digamos assim Ele funciona Redstone Ok Então se a gente Acertar Ali Com qualquer coisa Tipo Snowball Ele vai acertar ali E vai ligar A tudo que for De Redstone O que eu achei Meio bom Mas achei meio desnecessário Não é um bloco Tão legal assim Não sei o que vai Ser tão da hora E também galera Mudaram a skin De um novo mob Só se liga galera Qual mob Teve A troca De skin E de nome Dentro do Minecraft Depois de mais ou menos Oito anos de Minecraft Eles tiveram a cara de pau De trocar O nome E a skin De um dos mobs Mais conhecidos Dentro do Minecraft Vou mostrar aqui pra vocês Ele se chama Piglin também Agora ele se chama Zumbi Zumbi Fell Zumbi Piglin Esse pau Esse daqui Era o nosso antigo Zumbi Pigman E eles mudaram Eu vou Vocês disseram Eu gostei Ficou bem da hora Mas é isso aí Eles trocaram Colocaram orelhinha Colocaram o focinho Ficou bem fofinho E parecido com o piglin Já normal do Minecraft Gostei pra chuchu Volta O nosso próximo Galera aqui São as plantas Azuis E vermelhas Dentro do Minecraft Acho que é isso aqui Cadê 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 Aqui ó Pão Pão E Pão E tá pronto O sorvetinho São essas daqui Essas duas Ai eu não posso colocar Em um lugar nenhum Deixa eu colocar aqui Aqui ó Tá vendo São bem bonitinhas Gostei pra chuchu Mas ali Ah Já arrumaram o bug A gente quebrava O negocinho de baixo Ele ainda continuava voando Mas enfim galera Se vocês querem A continuação desse vídeo Um pouquinho mais empolgado Porque eu estou gravando Esse vídeo meio tarde Então me desculpa Tá galerinha Por não tá tão empolgado Eu não tô triste Eu tô bem de boa Só que É que eu não posso gritar Senão eu vou ser Né Retirado Ser obrigado a se retirar Desse apartamento Ok Muito obrigado Agora tchau